Salve, salve, rapaziada. Rimasulo HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, sempre deixa o like. Deixando o like e ativando o sininho você receber todos os vídeos, todas as notificações. Obrigado a todos de verdade pelos 514 mil inscritos, rapaziada. Deixa aqui nos comentários top 5 ou top 10 batalhas que você mais gosta de assistir aqui no canal Rimasulo HD, rapaziada. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho. Tamo junto. É nóis. Falou. Rimasulo HD aqui. Pode parar que quando eu pego no mic se a batalha é essa eu estendo mais um corpo. É igual Bob Esponja sugando os cara com a síndrome de estrela Lula Bolusco invejando os outros. Você vai na revolta? Mas agora a mano joga o praga. Júdice, será que ele tirou a levada? Deve ser do mesmo buraco que você caga. Mano tá falando uma meta, mas faz um tempo que eu queria dar um papo pra tu. Falando de emoção, chega em casa triste, escrevendo o querido diário. De novo eu tomo uma surra pro Dudu. Esse cara fora muito mano, ele fez um monte de perguntas, foi nem retórica. Ele tá falando, te acompanha tipo no abacaxi, mas cê tá mudando o plano. Ei, você era meu amigo lá temporada, pois tava apanhando pra mim desde que eu tinha 11 anos. O que é isso? 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 Leva para o Candy Shop, sabe que o Dudu é freestyleiro. A DM fala merda, mas na hora certa se ele quisesse um doce acho que seria um biscoiteiro. Chama no carteiro, pega no correio, mas sabe que agora mano você é muito feio. Essa é a viagem, eu tô tipo Djonga, rap de mensagem, então segue seu torpedo. Dudu tá lutando, manda pra vida aqui, Dudu tá mandando tipo Zegô. Dime que nesse MC braco sabe que eu me livro, dando sinal pra MC de aparência e tô vivo. É, tô no baratena, tipo antena, eu sou o teu da batalha ou da mitologia, mas você que é mito, pois não existe. Enquanto eu sigo sendo lenda, fazendo minha correria. O que é isso? Mais do que isso mano, você pode votar pelas razões. É porque eu faço hip hop, abacaxi nem enche barriga, mas me encheu de milhões. O que é isso? Vitor a Viggy VILK! SÓI GAY! Vitor a Viggy VILK! SÓI GAY! UOU! 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 Vou rimar agora meu parceiro, pode ver que no meu coração não fica nem receio Sei que você é o jungle, mando no torpedo, mando em você se fuder por carta então vai chegar seu correio Vou comprovar como é que faz mano, você não vai me ganhar nem se você tiver sorte Eu não tenho um querido diário seu otário no meu quarto, eu tenho três waterproof Eu te gosto é louco mano, você não entende a confusão Hoje eu estou na estrada de ladrilho, a sua fazena, puff, assim que você ganhou os milho Não é milhão, não é bando, você não entende, cê tá bão quanto Você não entende mano, o que que aconteceu me ganhando dos dentes dos onze porra, cê esqueceu Quando eu te ganhei no rima na praça me desafiou, tô numa surra Na frente dos seus parça É isso mesmo, mano, você também é minha referência Tercero! 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 Tercero ao de Bandarulha! Jurado! Um, dois, três! Dois votos para o terceiro round e terceiro round na! Eita, nóis! Deixa eu tirar o cara a coroa aqui, mano! Rápaz, segura o B1, ó! Vem, caro o C1! Meu cara, Dudu começa! É batalha bate e volta, tá vendo, tá vendo porque você saiu de casa, tá vendo, vem com nós, mão pra cima, mão pra cima, mão pra cima, ei, pra trás também, pra trás também, pra trás também, não abafalhou, não abafalhou, ae, obrigado, vem, DJ Big, vem você, solta. É batalha bate e volta, um atar, que outro responde, a plateia quer o que, solta. É batalha bate e volta, um atar, que outro responde, a plateia quer o que, solta. A plateia quer o que, 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 quer por que que você tá rimando, falando que o cara é tão winks e toma uma batalha, eu ganho até duas vezes que eu tenho os anos. Ó meu lugar pro chaco, assim que é bom, tá, mas você não reparou, que resposta de bosta, tudo tá com… bão cheio de dinheiro, até me pisou. Então! Nossos show que vocês estão muito sóches, tamo botando pro meu nótico, quem é a необходa, seu ontário. Pelo que é que sua vida pazento numa minha mão, tô cheio de milhões, virem lá, def sır no diário. Ô meu lugar pra você só tantas crianças no regime século ter rádio, mano eu vou sair mais secuela, lá cochugiu, filho de se eshela, dono desse cara, eu sou príncipe da favela, mercê. Sua rima é velha, você não entende que é que corre nas minhas artérias Você tá ligado, mano, que a não me prospera Só que eu tô respirando um ar de outra atmosfera Aê, o bagulho é louco, eu sou guerreiro A diferença é que pra ganhar eu não sinto o terceiro Como você quer falar que já me ganhou na minha vida Sua mente tá no mínimo confundida Ava aí que eu ainda não acabei Tá querendo cortar pra cerebril, pois vão dizer que eu errei Mas aí, mano, você não entende como eu sei Eu sei, sei, eu sei até que o Sensei Sabe mais do Joe Sensei, mas sabe que esse cara agora na rima ele cai Pois enquanto você tá querendo tirar sua bandora de genin Se nem pro Hokage, então me chama de senpai Ele falou que eu assisti batalha, não fui eu Se tem nome de amiguinho, tal do rima Como assim? Você quer ver ter essa pra cima de mim Vem me zoar porque eu sou genin Naruto virou Hokage, não passou na prova Tchunin O nacional é pra mim um velho detalhe Qualquer porra eu já tô predestinado ao sucesso Destinado ao sucesso, mano Mas sabe que você é muito fraco Mano, você tem um cérebro prato Mesmo você sendo genin Não serve pra Tchunin Então vai ser vindicato Um ar ou um mentirato O que você fazia do jeito que fosse isso? Mas tá tudo bem, você tá puto? Aprende uma coisa História é pra quem tem Então se você é um bosta Não se compara ao Naruto Até porque isso não leva a nada Agora é a prova Tchunin Você não trouxe kunai Você só trouxe na bag sua decorada E se você pegar essa banda Porque o bagulho é louco Aqui é olho no olho, Itachi Se você quer ligar olho no olho Eu furo seu olho e você não vai tirar o Kakashi Eu sou tipo Itachi, ele é o Sasuke Ele quer me matar Eu deixo porque não passa de um idiota Tava escrevendo decorada lá no Death Note E é por isso que isso aqui me estampou Veio morta Ô, sai essa cara Uca, como isso? Meu irmão agora não me espere Ê, me tá balançando O futuro tá matando pra caralho Eu tava farando dois velhos Você não entende Porque o barulho é louco E você não conta com a sorte Não tava escrevendo rima morta Você não sabe que a vida Começa depois da morte Você não entende Manda um bagulho é louco Pra mim você é ombro de Neandertal Eu respiro um ar de outra atmosfera Porque eu vivo em outro plano espiritual Boa, 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 boa E eu tô fazendo um barra forte Fazer um visual Aqui eu tô sempre batendo E sei que eu tô parecido por dentro E me tendo A cada dia eu me proviso Por isso que eu pego e aqui até analiso Eu tô pedido Não é caminhada no para Porque a cada batida Meu coração me espara É isso Então aqui eu não vou falhar Porque a cada dia eu tô pronto pra levantar Porque eu não sonho dormindo Eu tô sonhando acordado E por isso eu tô fluindo O direito de resposta é desse Dudu Mão pra cima, Geral Mão pra cima, Geral Onde eu sou a merda, a fúrgura Como eu amo essa fúrgura que tá Hipi, homem Hipi, homem Onde eu sou a merda, a fúrgura Como eu amo essa fúrgura que tá Hipi, homem Hipi, homem Sabe o que eu sei Que você não bate a falha, bate o futebol, se frega, bate o balão que você tá fluindo Isso é santo louco, agora é quente, sabe que o seu rio seca, ei! Sabe que eu sou navegante dos sete mares, velho diferente Quem enquanto eu voltei, estava na turma do interior Sabe que eu estava navegando no mapa da minha mente Ohhhh! Sabe que esse cara aqui agora é muito paca Sabe que mano, esse cara é um cabaco Eu sou pirata, ex-rose, mandando a bitch, tipo de barco A cada porta, eu sou alfoto, quando eu falo de caminhada Quando é que você tá parando o tempo O ar em caldo, o objetivo, mas não acho que sou nada, ei! Não me mora com o assunto, não Não me mora com o assunto, não me mora com o tom É por isso que eu tô ativo Mas, você sabe por que? Que a sua vida não vai ganhar ninguém Por que você não se preocupe, isso é melhor que medo Se quer ser melhor que alguém, ei! Pera que eu olho quem quer Sabe que agora é por isso eu te mato Não olho no meu olho em momento nenhum Olha agora eu te mato Aham, aham, tu fada, primeiro round Foi freestyle maneiro Já que não teve ataque na outra parte Eu vatico é planeiro Então, mas sabe que eu posso brigar Traz meu alfoto a partir que hoje ele precisa de bolichar Oh, você vai te dar de um chá, pra relaxar Almoço, eu tô na pinta, eu não tô pra te ajudar Mas sabe que esse cara é muito fraco Agora é um duque, mas no meu forno O nosso meu lugar tá chato Ei, ei! Eu te falso num prato Eu tô no nosso rato Tiro num empalho é meio arcoado É igual entre mim, desistir, sabão Porque o espírito de vitória é pior que convidão Ei! Eu te amo, eu te amo, eu te amo Mas sabe que nós somos aqui ferro na mão Mas por isso eu faço meu agito Eu não tô nem com ferro Mas eu tô aqui, não é isso, eu grito Oh, é o grito dos desesperados É, da alma que nunca foram cansados Daquele dos piores que nunca foram notados E hoje tem nome nas costas É o legado de um estado Com máscara na cara como UV de vingança Plano tá planejando o ano Tá sem esperança dando, toma De primeira tipo hit beat Chama que se bota rima em cima Enquanto esse cara faz a rima Eu tô construindo a capela Tão orando pra me expôs do tipo bomba de Hiroshima Fraco igual Nagasaki não me chama Erradiando um pouco de ar de ação Tipo sol É tipo flow Tudo a minha volta sempre cresce Mas descendo redondo no tombo tipo Skol Uou! Para mais um pouco mano Eu desço o voo Me chame até de Nike a Ruston Põe não tô subindo Mandando outro flip no flip Bandando tiro MC tá me viu Tá sem flip Tá sem giro Enquanto cê pode até mudar o trunk Boto mais rodinha mais legal Pra ver se dá um deslize Postilizando em cima do beat Dudu é tipo Luan de Oliveira Sempre tem que irize Então Você marcou bobeira Tô sem brincadeira Tô com arma no coldre Cê quer fazer eu puxar Ou não Você é inteligente Vai se retirar Sem eu ter que fazer a suar Mães ia chorar Uou! Nossa eu não deixava não Cê deixava feijó Uou! Uou! A plateia que é o quê? Sangue! A plateia que é o quê? Sangue! Uou! 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 Alô velho Vamos fazer de direito aí Cê são uma filha e vê o quê? Sangue! Cê são uma filha e vê o quê? Sangue! Uou! 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 O tempo passou, deixou o refrigerado aberto e acho que só a corrente perdeu. Então, melhor você não voltar, jovem old school, cena era de prata, que absurdo. Esse cara aqui tá muito acelerado com as rimas, esse sentido veio da guerra dos canudos. Te dá alegria na base, hoje aqui te frigo, você pode tentar me encarar. Mas você não me coloca medo, esse é o mano Dudu, MC arrombado. Por isso vai trair os seus conceitos, eu vim te explicar. Por isso a rima CH aqui não abalou, batalha da vila, só David Vila na base me chama até de matador. Por isso você não tem um ataque, você não vai nem me contrariar. Atitude de MC fugido não tem qualidade, vou repudiar. Então para de peixe, tipo Neymar e Guns, eu meninos da vila, esse é o desfecho. Então me chame, diz, vai, me dominei a vila, ou posso mudar. Eu não sou chaves, mas abro porta pros moleque, ou pode até me chamar de prot. Eu sou da vila, é um barril de rap, eu não sou o samba. Esse na veia, sabe que sua rima é muito feia, eu não vou trair meu conceito. Já que isso é respeito, e por onde eu piso o conceito me rodeia. Você é MC, você veio de circo, veio de rodeio. Eu mudei, então pode passar. MC que fala muito e quer dominar dourada. O boy acaba de chifrar. Sim, mano, por isso cê é fraco nessa batalha, Dudu, então se acostuma. Cê fala que eu falo nessa porra, na seletiva eu fiz a zona, batam de frente e levou uma surra. Deixa eu voltar, não tem ideia boa, por isso pro pessoal quero vencer. Cê quer falar de histórico? Ah, que legal, na seletiva o Dudu apanhou. Se trombou no mil vezes, e dessa mil, uma cê ganhou. Tem muita coisa pra aprender, eu te bati em todas as seletivas que a gente foi junto. Te deu uma surra no PBB e também no CDB. Isso aqui é o mal dos MC que por isso na pista não passa de atrasado. Nossa, sou melhor do estado, tomou uma surra pela sua coroa, no chão cê ficou frustrado. Deixa eu voltar, quer atacar essa porra na sua, deixa eu deixar teu corpo. Essa é a diferença da minha, coroa pra você, CH nunca se esqueça. Quem é reu e nasceu pra brilhar, pode tomar vários socos, a coroa nunca sai da minha cabeça. Eu não sei o problema, só levanta a voz contra o Dudu quando você tiver o título de lenda. Olha o velho. Se liga pra vocês, o rei é pela postura, coroa, dinheiro nunca defina o rei. Tudo isso aqui, você é eleiro, você tá cantando uma rala, essa porra não, pô, não é coroa, vulgo, vizão. É de Flamengo, eu ganhei no seu ninho, a diferença de quem é babaca e coroa de ouro, a minha é de espinho. Não, você não tá entendendo, o seu boné da atida vermelho, jamais será o boné do Flamengo. Eu te falo, por isso aqui você tá um teclino, boda-se, o César, meu professor, sou o capeta, o secretário, os pintor indeclino. Deixa eu te explicar, por isso você vai pra outra dimensão, o César tem a cultura, tem a mansidão, se agarra, faz ela de um coração. Você é o professor? Esse cara tá falando pra caralho hoje eu vou exterminar a peste. Fala pra caralho, esse é um dia que o aluno nunca supera o mestre. Fala demais, ele é meu fã. Eu sou o senhor Miyagi, você é Xaudre ou no mínimo Daniel Santos. O que é o epístolo? Boste no sonho alto da vida, se o cavalo ainda te domina, você nunca vai ser o melhor da corrida. Ei, domina o beat, dá pra gente rimar, uma parada que você pare, pare apesar. Se preocupar com como você ia falar, só que se não se preocupou com o que ia falar. Lembra da mensagem, isso aqui é muito mais do que uma viagem. E aprendi desde os cinco anos que não vale a pena se eu pagar passagem. Ei, pôr na roleta como sempre, já que a vida é uma roleta russa. E se a última bala tá no tamo, eu boto todas e quem atira a cruza. Já que o suíço de netop, eu me matei de risco trampa. Ah, ah, e eles tão se procurando, tipo o supertemp, tô procurando até buraco pra tampar. E eu faço como eu faço, eu faço como eu quero. E eles fazem como eu quero, eu faço como eu faço. E é por isso que eles tentam fazer como eu faço. Mas não conseguem calcular nenhum dos meus passos. Então, acho melhor você voltar. Se a Ramada tá aí, no que você fala. O problema é que você me escuta. Provavelmente tudo isso, eu quero te abala. Como se fosse a última bala no tamo. E não quebra vidra, sai tipo o barco. Bebendo vinho no copo de plástico, puta descarta. Ela me chama no banheiro. É por isso que você não consegue. Eu sou o Paco, eu duvido. Álcool e drogas, não quiser, né? Cuidado com que você bebe. Mas, mano, eu não nego, nego. Tudo sem a paladinha, eu nunca tô savinho. E é por isso que eu sei. Se eu quiser beber pieto. Se eu quiser fumar o fumo. Se eu quiser mudar, eu posso. Mas, bem tudo que eu posso me convém. Mas tudo que convém é tudo nosso. Essa era toda a nossa mano. E eu não sei o que é nosso não. Já que até um tempo atrás era tudo nosso e os nossos eram irmãos. Hoje eu não sei quem é quem. E hoje eu não sei com quem eu me dobrei. Uns estão perdendo, outros estão se achando. Mas eu não quero procurar ninguém. Já que falaram que eu me acho todo. E eu nem quero procurar isso. A única parada que eu procuro. Eu ia pra falar que me achava era serviço. Essa batalha, mano, então se conforme. Ele vem do Japão, não me ganha. Nem se chama o Transforme. Nem se chama nenhum super-herói. Tá vendo como é que meu best te bate? E pra você ele dói. Oi, Japão. E tá no Akima. Sul. Só que hoje eu tudo te bate. E te manda pra emisfério. Sul. Terra do sol nascente. Aqui é diferente. Pois aqui é Brasil. E eu te mostro a chapa quente. Rapaz, não me empurra. Eu não ganho, moleque. Você não ganha nem que chama chamaduga. Já era, moleque. Você foi aniquilado. Já vou deixar o papo fazendo improvisado. Rapaz, moleque. Presta atenção. Você não faz a hiponitação. Basta de um rabelão. Pode voltar pra casa e meu. Pagou 2,70, moleque. Tipo o Japão aqui perdeu. Esse cara me dá nojo. Você não é bom na improvisada. Volta a vender miojo. Improvisada é meu. Pode ser uma cara de miojo. Pagou 2,70, moleque. 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 Você tá ligado. Aí pode crer. Tá pedindo pra não vender miojo. Vai vender você. Tá bom. Eu vou te dizer. Desiste do rap. Vai lá em casa consertar minha TV. Eu não tenho nem um trocado na mão. Aí, moleque. Vou desistir do rap. Vai te ensinar o rap. Você tá ligado. O ritmo cara faz uma caligrafia. Você grita demais. E não faz a boa poesia. Ô, você está boflado. Pra quem é do Japão. Seu verso está muito robotizado. Essa é uma viagem. Acho que esse MC precisa de óleo. Mas engrenagem. Tendo que mudar os MC que eu invisto. Pois não cumpre o papel. Achei que era foda. Mas fiquei no achismo. Pois não mostrou nada. No final a competência tem isso. Tudo pra acabar. Não sou assim. Não foi repetido. Eu percebi o medo do seu olhar. Tá na hora de parar de brincadeira. Agora dos outros aí pra agitar. Eu tô na caça. Eu tô na praça. Eu tô na floresta. Tudo pra caçar. E aquele preço que você tá marcando. Eu tô olhando no seu olho. Você vai chorar? Você esperava mais de mim. É por isso mesmo que você não prospera. Eu acho que você não entendeu. Seja você mesmo a mudança que você espera. Tio. Apontar um dos outros é legal. Só que rimar e não levanta sal. Vou te bater. Você vai pagar o pau. E vem comer essa mina. Manda rimar legal. Mano, você é próprio que você quer me julgar. Mano, olha só para você. É um louco que se sabe modificar. Mas a rima você não sabe nem fazer. Faz uma construçãozinha da hora. Mas a rima você não elabora. E quando você vai prestar atenção. A evidência que ele decora. A batalha, pois não tinha graça. Isso é um fato. Eu perdi nas minhas linhas. Eu botei mal fé em você. Já que você podia ser a minha. Referência eu já sou. Batalhar eu já fiz meu papel. Então pode crer. Eu tô com questão de esperar de você. É uma queixinha que eu podia esperar de você. Ah, esperou demais e perdeu seu tempo. Em vez de ter esperado de mim. Deveria ter levantado e aprimorado seu talento. Mano, sem maldade. Essa aqui é a situação. As batalhas desanima. Mas isso é a minha única opção. Se eu não tivesse erguido minha cabeça. Quando ninguém é cristão. Eu não estaria aqui. É, que é o mesmo fato de eu botar fé em você. Eu botei fé em mim. Por isso que eu sou um deus do free. Ei, eu tô se seguindo. Sabada, ele tá de mano. Isso é verdade, pode pá. Hoje eu batalho só por diversão. Se eu quisesse te matar. Eu iria me esforçar. Ah, muito legal assim que é o free. Tá desmerecendo porque não tá se esforçando. E tá com medo do outro MC. Mas tá suave, eu falo pra você. As ideias que aqui é concreta. Eu faço improviso. Se você não gosta, pega aí. Vai embora de bicicleta. Falta o contexto. Com o seu texto. Foi sem criação. Eu botei fé em você. Quem tem o que o papil chato foi você falando. Eu sou uma decepção. Ah, se você fez bem porque quis. Ah, por isso que você é infeliz. Eu achei que isso era foda. Por isso que não bote fé na matriz. É, você achou que era foda. E depois desmereceu eu como MC. Se fosse pra eu escutar cada ontário que fala isso. Eu nem tava aqui. Mano, tem maldade. Por isso que eu tô me erguendo. Por isso que quando eu prego no mic. Não é pra bater. Também tô aprendendo. Te cantando como samurai. Quando eu nunca paro. Percebeu agora, Mike. Percebeu agora, mano, na lorota. Jay Alok e ele é tipo o Meco. Corto pro lado e pato de canhota. Tô fazendo a ciência. Mano, eu vejo que pega essa levada. Jay Alok agora me matando. Tá mostrando uma improvisada. Muita laborada, mano. Percebeu como é que Jay Alok ele vem caixando no peito. É que essa batalha é esperada. Ela tá mais esperada do que o final de Champions League. Pena que você visseu que ela já aconteceu. E você cortou para o lado. Tipo Messi, mas esse campeonato europeu. Aqui você perdeu. O mundo se comporta como um samurai. Mas você não entendeu nada. Me empresta sua catana. Aqui eu tenho uma pedra por pé por rique. A sua espada tá amolada. Não. Ela não precisa. Só continua. É definitivo. Por isso eu tenho que te ensinar. Eu tô tipo vazio. É só parte de verba. Jay Alok acho que vai voltar pra B.A. Aí você não pode te manter por aqui. A Bahia tá precisando de duro. Pois perceberam que você tá passando vergonha. Se ficar bem quizentia vai tomar pra B.A. Dudu. Mas eu não vou tomar pra B.A. Dudu. Mano eu te batendo agora mano em CMT's. Na verdade Lê é Jay Alok e tá quebrando porque é vindo do Planeta X. Mano. A vida que pega tá levada. Mano agora que eu vou te dizer. Você disse que minha faca tá amolada. E certamente eu vou virar você. Sem S papo mano sabe que agora você é propulsão. Cê vem do Planeta X. O hype já tá morto. Sabe que o Dudu não fistalha uma tentação. Se me chamar no bloco eu vou chorar igual eu o pump. Se eu piquei na culpa mano eu vou ser muito fraco. Esses sempre se tão precisando de. Carro da pampa. Pra ver se passam tal quilos furados. Ah nada. Mano. Percebeu como é que eu faço. Esse freestyle aqui vou jogando. Esse freestyle é louco. Jay Alok vem improvisando. Mas tem esse cara que é muito fraco. Percebeu que é um molde. De matar é brincando. Mano eu sou Travis Scott. E você parque. Um é só Astro Lorde. Eu tô pedindo pra falar pra tu. Mano eu domino de norte a sul. Não sou Travis. Não sou banda. Não sou ninguém. Só preciso dizer sou Dudu. É merecer me derrubar no disco. Mano sabe que eu vou te falar. E você pede referência. Aqui uma referência não é você. Por isso você nunca vai se tornar. Mas todo mundo precisa de referência. Sabe como é que agora eu tô desenvolvendo. Você fala sou Dudu. Eu falo sujeirá. Só basta isso mesmo. Tudo sai correndo. E aí. 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 O nome disso aqui nem tá calado, eu jogo no meio do nada separado Até parece um deserto, tô de desert eagle Então não marca na esquina, mano, porque o menino aqui é bem direto Aqui sou papo reto, pau 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 Olha esse tiro, mano, eu não me retiro Que os meninos tem cabelo cateado desde cedo O pico é gresso, mas o leque é liso Tipo no deserto, mano Percebeu que é pau 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 na sua cara Você é muito fraco, minha bitch é africana e ela veio do Saara Sabe que eu te mando aqui nessa improvisada Veio do Saara, mesmo a CJR, deixa ela molhada Vamos lá, você sabe Quando agora você percebeu que não explana É que o leque é liso Eu tô me trançando com a minha cama na minha cama Vê se você pega, sabe, CJ, Mara Reale o que agora é de você O pico está ali, você é muito fraco Você que não tá desenvolvendo Bicho não, tem o Saara, você não importa Mara, mano, isso é muito bem Sabe que o diabo que tá foda, porque toda vez que pega ela, deixa ela ser Fala isso aqui, ela tá em casa Por isso que ela sente a vontade Porque esse cara tá falando pra caralho Mas ela tá em tensões, não é verdade Mano, na verdade Mano, agora que eu tô te matando no caminho Não deixo ela secar, eu que sou eu seco Porque a minha dama se amarra no magrinho Tô dentro da minha vida Ela me vinda de madeira Mano, eu tô te matando na base Nesse beat, tá com toda fraca Ela se amarra no magrinho, no neguinho Que faz tap ou no cara que tem dread Mano, na verdade, você é só instrumento dela Pela puta foto na net, ela se amarra nos de Garderi Mano, eu vou subir agora, parece a viagem Que se vai da conta que você trouxe para o espírito O Santa lá não pega, mas eu não tenho grana nem pra tua passagem Mano, sabe quando eu te batam na batalha, aquela que eu vou te dizer Suga a delitada do dinheiro Jailuk, ele dá prazer Mas sabe como eu tô construindo? Você não encaixa nessa base? Jailuk tá te diminuindo? Eu sou o Jailuk, eu tenho três beat, é mulher pra todo lado Mas no final da noite, tá sozinho no seu quarto Sem dinheiro no seu bolso, eu disse o quanto foi usado Ai, cara, meu amigo, eu consigo ver a minha vida Que é a minha vida, que é a minha vida De verdade, eu consigo ver o dinheiro Mas eu tenho um viagem pro falar da cidade Mas eu não me faço com isso, mano Perceber que aqui você é de molho É que ela me usa de brinquedo Eu não me importo, ela me usa de consolo A verdade é que eu vou te falar Jailuk tem várias dama Me chama essa de Abre do Japão